Outras boas notícias, o herói da cidade, Stanley Pines, recuperou sua memória completamente e vai dar uma festa para comemorar o aniversário dos sobrinhos no último dia deles na cidade. Sabe, se me perguntassem o que eu desejava no meu primeiro dia aqui, eu teria dito aventura, mistério, amigos, mas vendo todos vocês aqui, eu percebo que tudo isso se realizou. O único desejo é que todos assinem o meu diário. Eu nunca vou esquecer de vocês. Esperem! Agora eu nunca vou esquecer de vocês. Não queria dizer nada com todos ouvindo, mas temos um problema. O estranho Gedom foi contido, mas estou detectando anomalias novas perto do oceano ático. Quero ir investigar, mas acho que estou velho demais para ir sozinha. Está dizendo que precisa de alguém para ajudá-lo a velejar pelo mundo na aventura de uma vida toda? Não quero apenas alguém para vir comigo, Stanley. Quero que seja você. Você me dá uma segunda chance. Vamos achar um tesouro? E gatas? Diria que é bastante provável. Desculpe, Sr. Pines, é que a cabana é o lugar mais mágico do mundo. As atrações são todas falsas, mas os sonhos não são. Como essa sereia. Não é só um rabo de peixe costurado numa carcaça de macaco. É uma criatura maravilhosa que nos faz acreditar que tudo é possível. Se acabar com essa cabana, vai acabar com os nossos sonhos. Pelo menos, os meus. Desculpe, Sous, mas não tem quem a gerencie. Pelo menos, não tinha até eu achar um substituto perfeito. Senhoras e senhores, a cabana está sob nova direção. Sai do Senhor Mistério. Você é o Senhor Mistério agora. Tente não botar fome em tudo. Pronta para ir para o desconhecido? Não, não. Nós vamos. Tchau! Tchau, pessoal! Escreva! Tchau! Se você já fez uma viagem numa estrada pelo noroeste do Pacífico, já deve ter visto um adesivo de para-choque de um lugar chamado Gravity Falls. Não está em nenhum mapa. E a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Tem gente que acha que é um mito. Mas se você for curioso, não espere. Faça a viagem. Encontre. Ele está lá, em algum lugar da floresta. Esperando. Muito obrigado, Gravity Falls, por ter feito parte da minha infância. Eu jamais esquecerei todas as vezes que eu estava triste e você conseguiu me animar. Eu jamais vou te esquecer. Te amarei pra sempre.